Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Boa noite. Pesquisa revela que ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral tem crescido na internet. O relatório de pobreza e equidade no Brasil do Banco Mundial sugere como para combater desigualdade no país. Obesidade infantil preocupa pais e especialistas. Entre 2008 e 2021, o número de crianças acima do peso subiu 70%. E agora em julho, setor de bares e restaurantes estima faturar 30% a mais do que no ano passado. E o hoteleiro espera crescer mais de 70%. O Jornal Assembleia desta quinta-feira começa agora. Os ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral tem crescido na internet. A informação foi divulgada no levantamento do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da Universidade Católica do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento da PUC do Rio de Janeiro, os ataques nas redes sociais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral têm se intensificado por parte de grupos de extrema direita. No YouTube, por exemplo, os vídeos que fazem críticas ou ofendem as cortes eram 384 em janeiro, nos canais bolsonaristas. De lá para cá, foram crescendo mensalmente. Em maio, foram registrados 1.524 vídeos, altas de 300%. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, Fernandes Neto, é uma estratégia política para impor uma vitória eleitoral. Essa fricção de poderes é uma estratégia política, um modelo de fazer política de uma extrema direita que pretende, através dessa, impor a vitória eleitoral, impor a maioria eleitoral, para impor todas as suas pautas, as suas pautas de seus interesses. O deputado Daniel Oliveira diz que a situação é preocupante. Segundo o parlamentar, é necessário a adoção de medidas para coibir esse tipo de ação nas redes sociais. É de se lamentar bastante, é de se preocupar. É importante que a gente faça uma campanha de conscientização. É importante que a Polícia Federal aja de uma forma enérgica contra essas pessoas, até para proteger. Não podemos ver o que vimos recentemente, um juiz sendo atacado por tomar uma decisão contrária a um grupo ligado a um candidato a presidente, de que contrariava o pensamento dessas pessoas. Nós temos que respeitar as instituições, respeitar as pessoas e principalmente as decisões justiciais. O deputado Heitor Ferrer aponta as redes sociais como os principais meios de difusão de notícias na atualidade. De acordo com o parlamentar, os espaços têm opiniões divergentes, mas cada pessoa quer impor a sua verdade, gerando um clima de ódio estimulado pelo presidente da República. Você pode até questionar o posicionamento de um juiz, de um desembargador, de um ministro, mas ninguém pode questionar as instituições. E na justiça, quando um juiz julga, seja ele de instância primeira, segunda ou terceira, 50% fica satisfeito e 50% fica contrariado. Porque o julgador, quando ele julga, ele contraria alguém. Portanto, esse clima de ódio vem, obviamente, surgindo já há algum tempo, quando o próprio presidente da República fala mal das instituições, fala mal de ministros e da instituição STF, que isso é muito ruim para a democracia brasileira. O Banco Mundial está sugerindo um combo para combater a desigualdade no país. A sugestão faz parte do relatório de pobreza e equidade no Brasil, que propõe melhorias na gestão do gasto público. O estudo do Banco Mundial sobre a evolução da pobreza e da desigualdade no Brasil em meio às crises econômicas e à pandemia de covid é inédito. Sugere um pacote de ações para o aprimoramento dos gastos públicos, como a revisão de despesas com universidades federais e a realocação de benefícios sociais para programas de transferência de renda mais diretos. O estudo aponta que o abono salarial e o salário família concedidos a trabalhadores com carteira assinada são menos eficazes. Há ainda a sugestão de se ampliar o orçamento em saúde e a simplificação de tributos indiretos. As observações fazem parte do relatório de pobreza e equidade no Brasil, mirando o futuro após duas crises. As crises às quais o banco se refere são a recessão de meados da década passada e a recente emergência sanitária. Um dado que ilustra a estagnação da primeira crise é o aumento anual do PIB per capita entre 2010 e 2019. A alta foi de apenas 0,53% por ano no Brasil. Já a pandemia reverteu a tendência de queda do desemprego, diminuiu a renda domiciliar do trabalho, afetou a acumulação de capital humano e aumentou a insegurança alimentar. Na Assembleia Legislativa, a deputada Érica Amorim afirma que são necessárias políticas públicas mais repetivas de combate à desigualdade. Essas pessoas precisam estar imediatamente inseridas, sim, num programa de auxílio do governo, onde eles possam receber um benefício referente à sua renda, mas mais que isso, essas pessoas precisam estar inseridas também em programas que capacite-se. Então, a ampliação de orçamento para assistência social, para capacitação, para cursos, para programas que viabilizem formação dessas pessoas. O cenário descrito pelo Banco Mundial é de desigualdade e de falta de mobilidade social. No grupo dos 40% mais pobres que vivem em áreas urbanas no Brasil, 88% usam o SUS e apenas 9% recorrem a um serviço médico particular. Esses percentuais se alteram para 52% e 45%, respectivamente, na metade da população mais rica. Por causa do envelhecimento populacional, o estudo menciona a necessidade de aumento do gasto em saúde. Em 2017, um terço das famílias brasileiras gastaram mais de 10% do orçamento familiar em saúde, com medicamentos, sendo o principal fator para as despesas pagas do próprio bolso. Embora as despesas com educação representem uma fatia relativamente grande do PIB brasileiro, o estudo aponta que é preciso aperfeiçoar o seu direcionamento. As despesas com universidades federais precisam ser revistas, diz o levantamento. Mais de 65% dos alunos de universidades federais pertencem aos 40% mais ricos da população. O deputado soldado Noelio defende auxílios emergenciais como forma de aliviar o sufoco da maioria dos brasileiros em meio à crise econômica. A gente precisa gerar oportunidades para as pessoas. A gente precisa primeiro ter uma educação de qualidade, onde as pessoas possam ter uma educação e, posterior, qualificação para poder trabalhar, desburocratizar a questão da abertura de novos negócios. Eu fiz, inclusive, uma proposta que poderia ajudar com relação à redução dessas desigualdades e da pobreza, que era a criação de um auxílio estadual, similar ao que já há em nível federal, que é o Auxílio Brasil. A gente fez uma proposta da criação de um auxílio emergencial estadual, pago pelo governo do Estado, a população mais humilde, que iria, com certeza, reduzir a desigualdade, diminuir as pessoas em situação de vulnerabilidade grave, inclusive pessoas que passam fome. O Brasil deve perder uma posição no ranking de países com maior população. Veja na reportagem as consequências da diminuição do crescimento populacional. Segundo o relatório das Nações Unidas, já levando em conta índices da pandemia, o Brasil deve fechar 2022 com uma população acima de 215 milhões de habitantes, quase 3 milhões a menos do que a da Nigéria. Assim, a Nigéria se tornaria o sexto país maior em número de população e o Brasil o sétimo. Vale lembrar que há 50 anos, a Nigéria tinha população equivalente a 60% da população brasileira no mesmo período. A mudança é justificada pelo uso de métodos contraceptivos mais eficientes e um maior planejamento familiar dos casais. O planejamento reprodutivo, o acesso que as pacientes têm para poder fazer as consultas e usar métodos, medicações, DIU, o Planon, ajuda muito as pessoas planejarem a sua vida reprodutiva. O documento ajuda a preencher uma lacuna de dados deixada pela ausência do censo demográfico. adiado por dois anos consecutivos. O Brasil deve atingir o pico populacional em 2046 e entrar em decréscimo a partir daí, chegando ao final do século com população cerca de 14% menor do que tem atualmente, o que tiraria o Brasil do top 10. O relatório destaca ainda o envelhecimento da população. Até o final de 2100, o país deve chegar a mais de 33% da população na terceira idade e com um alto número de idosos acima de 80 anos. Este demógrafo destaca que o Brasil precisa se preparar para esta realidade. A gente tem que olhar o futuro. E o futuro nos mostra que as políticas, sobretudo isso que você acabou de falar, sobre o calçamento, as avenidas, as ruas, elas não estão preparadas. A gente vê, a gente tem um plano muito bom aqui, sobretudo no Ceará, a gente tem um plano de caminhabilidade, mas a gente espera que ele seja executado. Porque uma pessoa idosa, no atual contexto, já não é uma pessoa que vai ficar só em casa, doente, é uma pessoa ativa. Então a gente tem que pensar isso. Nós temos planos, mas a gente precisa executar esses planos, pensando, sobretudo, no futuro da pessoa idosa. Se, por um lado, a desaceleração do crescimento populacional pode representar maior planejamento familiar por parte dos brasileiros, por outro lado, fomenta o envelhecimento populacional, que pode acarretar em uma série de problemas, como a diminuição da população ativa e o impacto direto na previdência social. Mexer um pouco com a questão de nascimento, a gente vai ver essa pirâmide etária aumentando o número de pessoas idosas, o número de pessoas que vão estar mais aposentadas daqui a alguns anos. Então menos contribuinte acaba aumentando um pouco mais, inflando essa pirâmide e fazendo com que as pessoas tenham que dar uma parcela um pouco maior. Então, com certeza, daqui a alguns anos, vamos ter que voltar a discutir, a fazer uma nova reforma. Tem visto que nós temos menos contribuinte e cada vez mais pessoas, um pouco mais idosas, pessoas mais aposentadas, dependendo dessa previdência pública desse INSS. E veja a seguir, obesidade infantil preocupa pais e especialistas. Entre 2008 e 2021, o número de crianças acima do peso subiu 70%. E agora em julho, setor de bares e restaurantes estima faturar 30% a mais do que no ano passado. E o hoteleiro espera crescer mais de 70%. Nós voltamos já. Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade infantil subiu 70% entre os anos de 2008 e 2021. Uma a cada cinco crianças atendidas pelo Sistema Único de Saúde está obesa. Os dados são do CISVAN, do Ministério da Saúde, e apontam que em 2021, 3,4 milhões de crianças entre 5 e 10 anos foram atendidas pelo SUS. Uma a cada cinco apresentavam obesidade. A nutricionista Andressa Fontes explica que crianças com obesidade e sem os cuidados necessários tendem a se tornar adultos obesos, com riscos aumentados para vários tipos de doenças. Não se trata só de peso, mas junto com esse peso vem também alterações metabólicas, alterações dentro do corpo, no funcionamento dessas crianças, que isso vai repercutir na saúde delas na vida do adulto. Então aumentam as chances de diabetes mais precoce, de alteração de colesterol, e como consequência, as doenças cardiovasculares também. O estudo aponta que os estados onde existem mais casos de obesidade infantil são o Rio Grande do Sul, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Para a nutróloga e médica pediatra Virna Costa e Silva, o trabalho de combate à obesidade infantil é conjunto e precisa do apoio dos pais. Os pais são essenciais nesse cuidado. Eu até mesmo digo como pediatra, como nutróloga, eu digo que eu sou médica da família, porque eu cuido de toda a família. Porque assim, do que é que eu adianto falar o que a criança tem que comer, se na verdade os pais, então assim, a criança não vai poder tomar um refrigerante, mas o pai está lá comendo um refrigerante com um mega cheeseburger na frente da criança. Então a criança vai ficar onde nessa situação? Ela vai imitar os pais. Então o exemplo realmente começa dos pais. Com os dados alarmantes do Ceará, as mães têm apontado os cuidados e a importância da alimentação dos filhos. Eu acesso a frutas, verduras, legumes e ter uma rotina de alimentação, né? Ter horário, não oferecer muitas gloseimas, nada de açúcar e controlar, né? De certa forma, a alimentação dela nessa primeira infância para crescer saudável. É a fruta, o suco da fruta, né? E um arrozinho, uma carninha, né? É isso aí, não dá besteira, questão de xilito, biscoitinho. O Jornal Assembleia agora muda de assunto para falar de economia. A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças significativas no mundo do trabalho. Muita gente teve que se reinventar e até mesmo mudar de área de atuação profissional. O João Bosco foi demitido durante a pandemia. O analista de processo precisou reavaliar a carreira e decidiu voltar a ser consultor organizacional. Todo mundo que passou pela pandemia teve que se ressignificar, tá? Teve que reaprender o seu lugar de mundo, né? Isso do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Quando foi cortado, eu tive que reaprender o meu lugar no mundo e como aquilo poderia ser trabalhado para mim, né? Eu peguei a minha experiência e voltei a trabalhar como consultor, né? Nesse ínterim, um amigo me chamou para trabalhar com ele, para montar uma empresa com ele e voltei a trabalhar como consultor com ele e com outros clientes. Isabela começou em 2022 a procura de emprego. Após as mudanças no mercado de trabalho, avaliou que estava desatualizada. Depois de repaginar o currículo e a imagem nas redes sociais, a gerente de marketing garantiu uma vaga e qualidade de vida. Consegui ter tempo de... Na descoberta, também nesse período, a gente se descobre que a gente gosta de outras coisas, né? Então, desculpa, estou reformando a minha sala, exemplo. Coisa que eu não conseguia fazer, porque eu passei seis anos olhando para o mesmo lugar e achava que estava ótimo. Não está, está feio. Então, qualidade de vida, estou conseguindo cuidar mais da minha rotina, da minha casa, da minha vida, enfim. Qualidade de vida. De acordo com a pesquisa intitulada Protegendo o Futuro do Trabalho, realizada pela empresa Casper Sky, de antivírus, 53% dos profissionais brasileiros consideram. Os motivos mais citados foram equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 50%, o desejo por salário mais alto, 49%, a busca por uma função mais significativa, 31%, reduzir a quantidade de tempo trabalhando, 31%, e trabalhar por prazer, 14%. Por que muitos profissionais se sentiram perdidos após a pandemia, ou durante a pandemia? Porque estavam reféns dessa relação de trabalho, apenas faltada no medo, na insegurança, na frustração, no receio, diante daquela atividade, daquela empresa, não sabendo o que ia acontecer. E quando eu construo uma carreira, Robério, mesmo que eu perca o meu emprego, eu posso levar minha carreira adiante. Ao nível mundial, uma análise da Microsoft mostrou, em março de 2021, que mais de 40% das pessoas consideraram sair do emprego. Na América Latina, o número de trabalhadores que pensou em trocar de carreira no mesmo período subiu para 53%. Nós herdamos a nossa cultura brasileira lá atrás, o trabalho se configurou da escravidão, começou lá atrás com a escravidão, e a gente perpetua essa relação até hoje, tendo em vista que a gente tem uma relação de trabalho, fomos condicionados pelos nossos pais a buscar uma graduação para conquistar um emprego. Assim que nós aprendemos. E a gente pode entender, depois dessa pandemia, quantas funções e papéis da carreira estavam à nossa disposição, como, por exemplo, o ser consultor, o ser docente, o ser empreendedor, o ser gestor, o ser técnico. Quantos papéis da carreira sempre tiveram à nossa disposição e nós nunca usamos ou enxergamos que nós poderíamos usar isso a nosso favor. Com as mudanças na relação de trabalho, o Brasil perdeu quase 3 milhões de trabalhadores com carteira em 8 anos. O índice de brasileiros regime CLT, ou formalizados do serviço doméstico, encolheu para menos de 40% no setor privado. Já o número de trabalhadores por conta própria ou sem carteira aumentou em mais de 6 milhões. E hoje chegou a tal ponto que os diplomas de nível superior não dão segurança de emprego. Quem precifica profissionalmente é o mercado. Essa dicotomia do mercado e a dicotomia do conhecimento que você aprende dentro das escolas e dentro das universidades tem que conjuminar para poder aperfeiçoar esse profissional com o melhor retorno para o mercado. Um dos setores que mais sofreu os efeitos da recessão econômica por conta da pandemia foi o do turismo. Mas com o relaxamento das restrições sanitárias e a chegada de julho, as expectativas são boas. O segmento hoteleiro espera crescer mais de 70% e o de bares e restaurantes, 30%. Uma das orlas marítimas mais procuradas do país. Um sol que atrai turistas de várias partes do mundo. Com o relaxamento das restrições sanitárias, após dois anos de paralisação, o setor hoteleiro espera um crescimento de mais de 70%. A nossa expectativa atual é algo em torno de 77%, que já são números muito semelhantes aos números de 2019 e 2018, antes pandemia. Não podemos contar nem com 2020, 2021, que ainda estávamos aí no meio da pandemia. Então, isso mostra que a gente já está retornando a estes números. Assim foi o junho, assim foi maio. Então, já são números consolidados aí que nos mostram essa retomada do turismo em nosso estado. Segundo dados do governo do estado, a previsão de receita para esse mês de férias deve alcançar R$ 1,6 milhão, um número 81% maior que em julho do ano passado. O secretário de Turismo de Fortaleza destaca pontos importantes que colocam a capital cearense como um dos destinos mais procurados do país. Fortaleza com menos medidas restritivas, embora com todos os cuidados, ainda com a pandemia, ainda com alguns casos de covid aparecendo, mas casos leves, principalmente com as pessoas que estão vacinadas. Fortaleza hoje tem recordes de vacinação. Então, isso é muito importante. E a vida realmente voltando ao normal. E Fortaleza estamos comemorando porque está nas principais cidades mais procuradas como destinos turísticos do Brasil. O setor de bares e restaurantes, um dos mais prejudicados nos últimos dois anos de pandemia, espera um crescimento de 30% nesse período de férias. Para a alta temporada, a gente imagina e realmente a gente espera por um aumento de faturamento. Até porque o ano passado, nesse mesmo período, a gente quase que não teve uma alta temporada porque a gente tinha muitas restrições. Então, a gente espera pelo menos os 30% de aumento no faturamento em relação ao mês normal. Claro que isso não necessariamente se reverte em maiores margens, até pelo momento difícil que a gente está passando inflacionário. Mas já é algo que vem de encontro a esse momento difícil que deve dar um certo alívio, deve dar um pouco mais de fôlego para o setor. E quem escolher Fortaleza como destino turístico neste ano vai encontrar uma avenida beira-mar completamente renovada e outros polos turísticos recém-inaugurados. Quando a gente vende uma beira-mar nova, reformada, ampliada, com a engorda, com toda a vida que tem a nossa beira-mar, isso ajuda muito a nós vendermos o destino Fortaleza porque a gente mostra essa vida, a pujança da beira-mar. A cidade se preparou com uma infraestrutura maravilhosa, nós temos hoje a beira-mar sem dúvida mais bonita do Brasil e mais usada e curtida pelo próprio Fortaleza. Estamos concluindo a nova Barra do Ceará com o projeto Beira-Rio. Foi concluída recentemente a nova Sabiaguaba, o polo gastronômico da Sabiaguaba, as barracas da Praia do Futuro com a sua vida permanente. Então, nossos 30 quilômetros de orla são bem usados com o turismo náutico, com o turismo de esportes náuticos que temos todos na cidade de Fortaleza e com a nossa gastronomia incrível. Então, Fortaleza se prepara com muito turismo cultural também. A gente investe bastante nisso e investe muito em programação para o fortalecense para deixar a cidade cada vez melhor para quem mora nela. O Jornal Assembleia fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.